Mas eu acho que Ainda vou conquistar muitas coisas Tá guardando uma grana? Sim, com certeza Tu tá metendo algum investimento? Eu invisto O que tu tá fazendo? Não preciso dizer de quantidade de valor Mas o que tu tem investido em Tá comprando cripto? O que tu tá fazendo? Cara, eu não tenho uma empresa responsável pelos investimentos Então é umas coisas tipo, ah, eu vejo assim Aí eu dou uma estudada no YouTube e vou investir Tipo, fundo imobiliário XP? XP? Não, não é o que eu tô usando Pra investir, mas Eu dou uma maluca, assim, eu não tenho nenhuma empresa Por mim, por enquanto Tá, não, tudo bem, mas tu tá cuidando do teu dinheiro Não, tá torrando tudo Não, eu não gasto nada, quase, eu sou muito bom de vaca É mesmo? Eu sou bom de vaca? Eu sou pra caralho Nossa, eu sou o maior bom de vaca que existe Eu li em algum lugar que tu tá ganhando 100 mil reais por mês, é verdade isso? Já ultrapassamos esse valor Já passou bastante disso Mas o primeiro mês Ah, já passou disso? Já, a primeira vez que eu ganhei 100 mil Eu fiquei assim, meu Deus O que que tá acontecendo? Não é real isso Eu não acreditei Mas depois que eu ultrapassou isso Eu ainda não acredito Tipo, pra mim não é real Que eu, com 20 anos Ganho mais de 100 mil reais por mês Você fala de jogador de futebol? É Tu comprou alguma coisa que tu queria muito, assim, já? Tipo, puta, eu queria muito essa parada Sei lá, um videogame No meu caso seria isso, mas Não sei isso, qual é tua pira, assim? Cara, o meu sonho da minha vida, assim, desde sempre Era viajar pra São Paulo E a primeira vez que eu viajei pra São Paulo Que foi viajar pra trabalho Foi no meu aniversário Então eu fiquei muito feliz Mas, tipo, tudo que eu quero hoje em dia Eu compro É muito simples Tipo, ah, meu sonho sempre foi ter o último iPhone O MacBook Essas coisas E eu tenho hoje em dia Que eu invisto pro meu trabalho E, como eu falei Eu não gasto meu dinheiro Eu sou muito mão de vaca Então a coisa que eu mais quero na minha vida É ter uma casa Hoje em dia E não consegui comprar ainda Tá, eu não quis É, é um problema bom Porque eu escolhi o lugar Permitido um financiamento Podia ter, né? Eu já dava, eu já falava É, mas eu quero dar mais uma segurada Ah, não, beleza Eu quero dar mais uma segurada Eu quero comprar a casa Sim, sim Como é que vai ser a tua casa? Como é que é a tua casa? Tu imagina Dos sonhos? Eu gosto da pegada moderna Mas eu gosto da pegada campo também Então, eu não sei Tá, pra comprar uma casa num condomínio É, provavelmente vai ser num condomínio Vai meter essa aí, né? Condomínio Sim, com a piscina Cinco cachorros Uma casa enorme Sem cerca Isso, nossa, isso é lindo Zona Sul Não, é Corrilha Zona Norte Forever É, Zona Norte Forever Ah, tu quer ficar em Porto Alegre Quero, eu gosto muito daqui Porto Alegre é uma cidade do caralho, velho Porto Alegre é uma cidade do futuro As cidades médias são as cidades do futuro Tem tudo aqui Menos os problemas De uma grande capital